Sobre o draft dos dois times, eu achei ok, não sou muito fã de vai pro nosso Brasil, pra nossa região, mas a campeã é forte, entendeu? Eu só não curti a vai, na verdade, nesse draft, mano, tipo, por que diabo motivo um cara vai picar vai contra Yumi, menos um alvo, Wukong, menos um alvo, Sivir, menos um alvo, Jax, menos um alvo, tipo, pra quê? Quatro campeões bons contra vai, pra que que você vai picar vai, tá ligado? E outra, você nem deve ser bom de vai, o seu time não é bom de vai também, pra quem se jantar porcaria, tá ligado? Sai fora, mano É... Pega outra coisa, tem Sejuani Open? Não, não tem Malkai Open, pega Elise Tipo, se você quer picar algo bom early game pra fazer objetivo e ser inútil depois, pega Elise, sei lá, tá ligado? Elise Raiz é ruim, na verdade, Elise, GP péssimo, é Elise não Não sei o que que eles poderiam pegar aqui, eu tiltei, o que que eles poderiam pegar? O Wukong tá, tá Open? Pega o Wukong, não, o Wukong tá o Croc Eles tinham que ter pego o Jungle aqui, na verdade, né, no 3, pegava um Jarvanzinho ali Viego, não, família Viego... Ah sim, Viego é ok Cartos de Jungle, péssimo Lissin, eu não sei, tá ali a meme Na verdade, ele não tinha pique, sendo sincero, eu acho que era Vai ou Vai mesmo Eu acho que isso daqui foi um outdraft da... da Loud, né Tipo, eles colocaram o cara em checkmate, mano, ou o cara picava Vai ou o cara picava Timu Django Não encaixava um Lissin aqui, mano? Acho que encaixava esse Scary William Lissin Ele é hétero, né, todo hétero é meio Lissin, não tem como Deixa eu ver outro pic, acho que tinha que ser Lissin Não tem outro pic, não tem outro pic Líria, Líria é mesmo, essa Líria Como é? Trandon E aí, Touro Reprodutor, como você tá? Obrigado pelos seus quatro aí, saudades, cachorro Pop Poderia ser... É porque Vai é realmente muito ruim Tipo, esse Scary, claramente, ele não tem um pic na cartola, entendeu? Porque esse ia ser o momento do pic dele na cartola Um pic da cartola, né Tipo... Vai foi realmente muito ruim Aí o Tim, ele picou galho de Aftershock Ou seja, a Vai não tem um alvo pra lutar Elize era ruim, mano Elize não era sinérgico com nenhum dos champions dele Eu não gosto de Elize e Ryze Porque o Midlander inimigo pega Cleanse e fica imortal Nesse caso que o Tim picou galho Ele não precisa de Cleanse, ele botou o pós-choque E ele não perde mais, entendeu? Ele não morre mais pro gank Então, Elize é uma merda Não sei bem o que ele deveria ter pego, não Eu não curto Líria, gente Líria, ela é muito boa contra o Kong Isso é um fato, tá? Italo Zegueto se inscreveu Diretamente você pega Líria Mas eu especificamente não gosto de Líria pra esse meta Porque Líria é só farm, 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 farm Ela precisa de item, ela precisa de level E Jungle não tem tanto nível, não tem tanto level atualmente E o Jungle precisa mais ajudar do que ele farmar Entendeu? Então, eu não sei o que ele poderia picar Mas vai, foi uma merda Deixa eu ver isso aqui O Croc, ele jogou muito mal esse jogo Sendo sincero O que ele mandou muito bem O jogo passado, de ontem Ele jogou pessimamente mal Nesse daqui Eu vou passar rápido esse jogo Porque tem uma hora dele Não tem como O combo de Wukong e Galho Ele não é tão fácil assim De ser executado, tá ligado? Vamos falar um pouquinho sobre o Urly E depois a gente vai pro mid game já Porque Basicamente O jogo, ele vai ser sobre A Kabum pegando vantagens A Loud errando o combo deles De Wukong, Yumi e Galho E chega uma vez em que eles acertam No late game E eles dão ace Matam todo mundo E terminam o jogo Pelo que eu lembro é isso, né? Mas pode estar enganado Ele iniciando a Yumi Diversas fights Foi ótimo Eu não me lembro do Croc Iniciando bem esse jogo Não Eu lembro que ele fez um ótimo engage Na última vez Entendeu? Que É porque Tipo assim Eles precisam setar Entendeu? O Croc precisa Da Yumi Ele começa Ultando O Galho Ulta E a Yumi Ulta Entendeu? Só que a ordem é O Croc Ulta A Yumi Ulta O Galho Ulta A sinergia Esse cara Esse cara poderia ter sido o Scary Picar Recarim Picar Lilia Mas eu não acho que esses campeões De scaling Pro mid Late game Seja bom Entendeu? Não nesse patch Zé que poderia ser Rek'Sai Rek'Sai Que não Que não Chega Que não Chega em você Ela não Vai matar Você É um campeão Melee Que tem que fazer Garra Pra ser útil E matar as pessoas Mano Galho É um pick Bom Família Galho Não é um pick Ruim O Mylon É hater Do Galho Mas o Galho É um pick Ruim É um pick Bom Perdão Tipo É porque Galho Ele é um pouquinho Difícil de ser executado Tem que ter paciência Pra um time Executar Galho O time Precisa Ir aproveitando Com o passar do tempo Entendeu? E se aperfeiçoando Porque O Galho Ele é um campeão Que você pode Fazer com que O time inimigo Não tenha Counterplay Quanto a sua play Entendeu? Se um Wukong Oita Yumi E o Galho Uta Quando a Yumi For dar o snare Todo mundo Toma o CC Do Galho Entendeu? É muito roubado Aí cai o CC Do Wukong Da Yumi Do Galho Do Galho Dando E Do Galho Dando W A pessoa Fica tipo 10 sec É No CC É muito foda Velho Só que é difícil Entendeu? É difícil Você criar Uma sinergia Para você Executar Bem Um Galho Utando Eu Sou do Time Que eu não gosto De Galho Reativamente Galho Utar Para ajudar Eu gosto Do Galho Utando Para Ser Não Para ser Proativo Reativo Não Entendeu? É a mesma coisa Do que o Shen Eu odeio Quando um Shen Ulta Para salvar O time dele Um Shen Precisa Ultar Para matar Não para salvar O Galho Precisa Ultar Para matar Não para salvar Também Entendeu? Iniciar Teamfight Exatamente Camille Jungle É meio podrinho Família É muito solo kill Entendeu? Dá para usar Vai ser feliz Mas o Jungle Ele vai ter que Rebolar muito Eu gostei Do desempenho Do Yuri E do Lonely Eles melhoraram De ontem Para hoje O Yuri Estava de azir E não estava Fazendo nada E o Graves Cara O Graves Poderia ser Uma boa Um bom Jungle Eu não tenho Curtido muito Graves Mas Eu acho Que daria Entendeu? É que o Graves Ele é muito Dependente Da Snowball Muito dependente De fazer Um World Game Muito bom Entendeu? O Graves Tende a ser Um campeão 8 ou 80 Ai Eu tenho tesão Nesses Arautos Mid Como eu amo Junglers Dá solo kill E do competitivo Sempre priorizem O Arautos Mid Sempre Ó Vamos ver Esse combo Aqui Olha o Croc Ele tá pulando Sem a Yumi Ele não ultou E o Team ultou Zero sinergia Pro Croc Iniciar Ele precisa Da Yumi E ele precisa Do Do ult Do Team Logo em seguida O combo Foi uma caquita Entendeu? A sinergia dele Estava horrível Era disso Que eu Tava falando Mas é que O Roach Foi pica Mandou muito bem Ele salvou A Teamfight Shinzao é muito ruim Dog Shinzao contra Galho Gente Qualquer pique Cujo Ele precise Entrar E ser impactante Dessa forma E ele não tenha Utilidade Ele seja muito Só pra dano Vai ser horrível Em quem O Shinzao Vai pular Entendeu? A mesma lógica De uma Reksaika Uma campeã Mili Que precisa Pular Nas pessoas Pra fazer algo É a mesma coisa O Shinzao Entendeu? A mesma coisa Diana Todos esses campeões Que precisam Lutar Pra fazer alguma coisa Eles não vão ser bons Contra o time Da Laude A Laude É um time Muito bom Pra ser defensivo Entendeu? Mas também Tem muito potencial Pra ser bom Sendo agressivo Barra proativo Podia ser Viego Viego é suave Tá ligado? É que eu não curto Muito Viego Nesse meta Não Mas pode ser Tipo Eles baniram Três jungles Ou quatro jungles Não Eles baniram Quatro jungles Eu acho A Laude Ou foram três Foram três ou quatro E pegaram o outro Então o menino Ele ficou sem opção Né? Então cabia Assim Um Viego Era melhor do que A Vai Por exemplo Jarvan Jarvan tava banido Seju Tava banido Maokai Tava banido Até que O jogo Da Laude Tá super suave Né Véi Se Você parar Pra tipo Ver Não me lembro Onde eles vão Começar a perder Croc andando Com a Yumi Perfeitinho Só acho que Ele poderia ter Começado esse Arauto logo Né? Ele vai tentar Dar dive? Pra que Véi? Deixa que o Tim Tenta dar o dive Lá se o cara Continuar lutando Ou o Kong Faz o arauto Né? Tem uma Zeribot Sozinha Enquanto o Roach Tá aí mamando Coitado Robô sendo robô Robô trollou Muito esse jogo Velho Trollou Muito 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 Ele morre Mil vezes Né cara? Olha O quão bacana É você colocar O arauto Mid O primeiro arauto Caso você tenha Dois arautos A próxima Cabeçada Leva Entendeu? Então Isso daqui Só aconteceu O dive Porque a torre Já tava low Então eles botam Um arauto E divem Porque a torre Já tava low Tá ligado? Graças ao primeiro arauto O primeiro arauto É mais pra você Construir Uma vantagem Pra você pegar Ela depois Tá ligado? Poderia ser pop Sim gente Poderia ser pop Sim É porque a gente Também tá tipo Esquecendo que O time da Kabum Eles não tem Iniciação né? A vai é única Só que eu acho Que é tipo Dar uma missão Completamente Suicida Ao pegar Vai nesse jogo Preferiria que Fosse outra coisa Um Jarva é muito bom Um Jarva é muito bom Eles tinham que ter pego Jungle no 3 Entendeu? E pego Jarva mesmo Eu acho que essa Era a melhor opção Pegava Rise Zeri E sei lá Outra coisa E Jarva Rise Zeri E Jarva O Laude trollou muito né? Deixa eu ver aqui Agora A parada Do smite Da Vai Que nós ficamos Conversando R Dela Que quer dizer R Esmaitou E perdeu A paradinha É verdade Ele esmaitou E o cara perdeu O croque Tadinho Mais perdido Muito roubado E olha Que tipo Na verdade O Yuri Ele jogou Muito bem Só o early Dele Que foi um pouquinho Kaquita Mas ele agora Tá super suave Com 40 de farm Atrás E ele fez Muita play Proativa A parada Do Rise Pra mim Que é cheatada É o R dele Cara O R dele É insuportável Mano Eu gosto De plays Assim Eles fizeram Dragon Há pouco tempo O mapa Ele vai Ficar Eu curto Mesmo que Tipo A Yumi Tenha lutado Mal E tal Foi uma tentativa E isso Difere muito Um player Bom No stage Bom No treino Tá ligado Muitos jogadores Fariam essa play No treino Mas não fariam Ela no campeonato Ele tentou Mano Se deu certo Ótimo Caso não O Kudan volta Obrigado Pelo seu sub Lucas Vamos ver Esse mid game Aqui Yumi Com a Sivir Mid Aprendeu Damage Não é Com o Django Porque a Sivir É a condição A Sivir Vai cleanar O wave A Sivir Vai carregar O jogo Então Você precisa Defendê-la Limpou A wave Pode ir Com o Django Chegou ali A minion wave Volta Pro seu AD Carry Vamos ver Se o Céus Fará isso Vamos ver Vamos ver O Ali não Precisa não Ele tem o Covido Do team Do team Do team De galho E já Puxou Não Não O draft Da loud Pra mim Aqui Tava infinitamente Melhor Do que o draft Da Kabum Infinitamente Esse jogo Pra mim Tava impossível Pra vai Tá ligado Colocaram ele Aqui Numa Emboscada O jogo Tá bem Morno Tipo Uma side Pressiona O rise Pressiona O galho E o jack Pressiona O gp Tá normal Eu acho Que esse é o momento Onde os junglers Poderiam tentar Impactar Mas o Kong Eu acho Que a Yumi Poderia largar O O O roach Um pouquinho E A Yumi Entrar No croc E ir pra parte De cima Pra tentar matar O galho Eu acho Que com a Yumi 3v1 Eles matam O rise O galho Não O rise Eu acho Que eles poderiam Fazer isso Porque percebe Que o jogo Fica morninho Fica meio Que tipo Um pega Wave O outro Puxa O outro Responde E tal Esse timing Aqui agora O croc Poderia estar No mid Indo até o top Pra matar O rise Véi Era a única coisa Que ele poderia Fazer no mapa Única 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 Tá vendo E foi o que O menino fez Né O Scary Se o O croc Estivesse aqui Era double kill Easy Véi Easy Easy Percebe Toda vez Que o jogo No mid Game Estiver morno Onde o mid Clina O outro Mid Clina Nesse caso É Zeri Mid Lulu Versus Se vir Yumi Como que esses Dois junglers Vão dar Engage Não tem como Entendeu As duas Bot lanes Elas tem Cérebro Então Um vai puxar O mid O outro Vai responder Um vai puxar O outro Vai responder É de turnos Então o jungle Não impacta Em nada O mid O jungle Tem que ir Pela lane Ou pelo rio Que não está Controlado E tentar matar Alguma das Duas sides Foi o que O scary Fez Ótima Sacada Entendeu Eu acho Que o croc Poderia fazer O mesmo Lá no top Olha o croc Como eu falei Tá vendo Que ele não Estava Sinérgico Com o team Individualmente Foi um jogo Ruim Para o croc Ele deu Flash e R Olha isso Perdeu o r Tomou o kiting Do dão Morreu feito bosta Aqui perde a teamfight Eles bombaram Perderam isso Por quê? Por causa de erro De sinergia Terceiro drag Ah não É a loud Que está fazendo T2 top Cadê o powerplay 2266 De gold Vem Hobbs morrendo Mais uma vez Os caras Dibaram Com o pace Do jogo Com o noturno Deles E o robô Morrendo Puxando Para T2 Ainda Para bater Na T2 É de cair O cu da bunda Não tem como Foi meio Unlucky Porque o Yuri Tepou Mas mano Ele ia morrer De alguma forma A forma que ele estava Estava muito caquita E pegaram a T2 Do bot E a T3 Do bot Também Caralho A Kabum Tinha aberto Muita vantagem Tipo Eu acho que Nisso Tem muito Demérito Demérito Da loud Também O croc Como eu falei Estava mandando mal Eles não estavam Acertando o combo Porque você pega Uma comp De Wukong Galho E Yumi O que você espera Que esses três Vão executar A win condition Deles Que é team fight Dunning Gage E tal Eles não estavam fazendo Então tem muito Demérito da loud Nisso Mas também A Kabum Teve o mérito Deles E souberam punir Cara Nesse ponto aqui A Kabum Não tinha um jogo Na mão Não tinha É um tipo Late game Contra Sivir Yumi Galho Wukong Jax Tudo pode acontecer Absolutamente Tudo pode acontecer Facilmente Depois Vai acabar Vai acabar Que eu acho Que a loud Vai vencer Isso daqui Ainda Mas tipo Assim Olha só A Lulu Toma fira Aqui do team Tá ligado Isso daqui Foi demérito Da Kabum Mas o que o croc Fez aqui Foi errado Mais uma vez Eles não combaram Entendeu É que o team Deu um taunt Aqui Foderoso Olha isso Ele deu taunt Aqui no Ryze E deu taunt Na Lulu Aí a Lulu Morre feito bosta E tinha flash up O Ryze Tem um flash up Aí a loud Acaba vencendo Aqui Porque o Hobbs Faz milagre Tanto o robô Quanto o team Jogam muito bem Isso O Roach Acaba morrendo Ali Enfim Mas Mais uma vez Não executaram O Kong Galho Se vire Yumi Jax E é o que A comp deles Pedem Então 30 min de jogo Eles não fizeram Um combo certo Até agora Certo Tipo Eu não vi Eles acertarem Até agora Esse combo Deixa eu ver Aqui agora Croc Vindo com A Yumi Certinho Ultou O Ryze Tá tepando O team Não tem ult A Yumi Ultou Então o Faetano Sem o Galho Ter ult E tão sambando Na ult Do GP É que o Roach Ele faz milagre Mano Olha esse cara Aqui Só no passinho Aqui Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Agora Vral Então bora Se o Hobbes Estivesse aqui É que o Hobbes Ele foi dar a volta Ele foi brincar De ciranda Ele tá indo Comer a goiaba Aqui A manga Olha o Roach Se o robô Estivesse aqui Era triple Easy 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 Tá vendo Mais uma vez Mais uma teamfight Não executaram O Galho O Kong Yumi E tal Entendeu Então tipo Tem mérito Na Kabum Em tá forte Como eles estão Até aqui Com certeza Porém Muito demérito Da Laude Infelizmente Ou felizmente Pra Laude Perder Em solos brasileiros Atualmente É só assim Ele jogando Completamente mal Entendeu Tipo O Croc Tá em um jogo Muito ruim Ele não tá Encaixando Absolutamente nada Consequentemente O Tim Que depende dele Também não tá E o Cels Que depende dele Também não tá Entendeu A Laude Só perde Dessa forma Atualmente Porque eles são O melhor time Disparado Esse jogo Teve Discussão Sobre a build Do Roach Ele fez BT Aqui agora E ele vai Pra Mal Mortius De quinto item Eu achei Péssimo isso Tá ligado A BT Eu gosto Da BT Eu gosto Eu acho ok Tá Eu acho ok Mas Eu acho o Troll Ele não ter feito Last Whisper Eu acho que ele tinha Que tá de Last Whisper Atualmente A Laude Só perde pra ela Mesmo Isso é um fato Tu acha Mas se o Ryze Pula e dá EW nele Se o Ryze Pula e dá EW nele Ele vai ter O Flash dele Ele vai ter Uma Yuma Ele vai ter Um Galle Pra proteger Ele vai ter O Spell Shield Dele Ele tem Counterplay Percebe Quando você Builda item Defensivo É porque você Não tem Counterplay Contra A Play do cara Então por exemplo Você tá contra O Mauser Você vai precisar Fazer QSS É a única coisa Que você pode fazer Porque não tem Como você Flechar O Flash Ult Do Mauser Entendeu Porque ele vai Dar o Flash E não tem Como você reagir Você vai se fuder Só Então você faz isso Agora ele Buildar Malmortius Porque O Ryze Pode dar EW nele E o Ryze É a única fonte De dano mágico Completamente Horroroso Se ele quisesse Fazer Mais um item Defensivo Ele faria GA Ele não faria Malmortius Aqui Em hipótese Alguma Entendeu Ele errou Aqui Isso foi um erro Dele Tipo A gente pode dizer Que o certo Era ele fazer Last Whisper Que é o que eu acho Entendeu Mas Ele querer Ai cara Eu tô com receio Quero buildar Um item Defensivo Ok Compra GA Jamais mal morte Mas e no caso De ele ver Que o time Não tá bem encaixado Ou sincronizado E ele querer Resolver Por ele mesmo Sem contar com Ayumi Ou Galho Protegendo Cara É meio complicado Porque ele tá No competitivo E querendo ou não É Ele precisa Confiar Nos teammates Dele Porém Não seria Tão errado Se Ele realmente Não estivesse Confiando No sup dele No midlaner Dele E fizesse isso Mas ainda assim Eu acho que o certo Era ele buildar GA E não mal mortes Entendeu Sobre a build Do Dudão Gente Sendo sincero Eu não sei opinar Sobre a build De Zeri Eu nunca Nem joguei De Zeri Eu não sei Exatamente O que a Navori faz Tanto é que No Ilha das Lendas Hoje eu perguntei O que a Navori faria Eu não sabia Nunca fiz esse item No item de Django Também nunca li Desculpa Eu tô mudando A minha personalidade De ir atrás Agora Mas é isso Eu não sei opinar Olha só O quão triste É pra Vai Tá vendo Ela lutou aqui Ela não tem follow up A Sivir Deu Spell shield A Yumi Lutou ela Ela morreu Tipo Olha o tempo Que o Roach Demora Pra matar a Vai Porque ele não tem Last Whisper É porque a Vai Não durou tanto Porque tem Quatro pessoas nela Três na verdade O Tim A Yumi E a Sivir Tá vendo Mas se ele estivesse Com uma Last Whisper Zinha ali Era o Fino Man Vamos passar Mais uma vez By the way A Laude Não acertando o combo Ó O Kong aqui O Kong aqui Ultando as pessoas E o Tim Ultou agora Defensivamente Cadê Ult da Yumi Na Vai O Kong aqui Sozinho Então tipo assim Você vê que a Laude Não tá jogando bem Estão perdendo Pra eles mesmo Porque Se a Laude Executa tudo Muito bem aqui Não teria ninguém Da Kabum Agora pra contar a história Saca? Isso daqui É erro Do Hobbs Aí eles pegam Barão Eles pressionam Agora Essa é a única Teamfight Que eles Combam tudo certinho Tá ligado? Ó R R do Tim R da Sivir Sivir livre A melhor forma De você deixar O seu AD Carry Livre Pra bater É você dando Engage Muitas das vezes Não é você Defendendo ele Entendeu? Então Olha que Engage perfeito Do Croc É isso Mano Ele não pensou Tá ligado? Ele pinkou Pulou Engajou Zica 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 O cara não tem Samba Morreu GG A única vez Que eles Fizeram isso Foi GG Ah não 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 terminou Aqui né Vamos ver Onde termina Hobbs Trollando Pegaram Inib Por causa Disso Os caras Deram dois Inib E perderam Caralho Que isso Ah eles Perdem agora Aqui no Mid Né Da Engage Vamos ver Havaia Utou O Kong Aí o Tim Utou O Tim Ele pegou O Heise E nisso Olha O Roach Olha o Roach Olha como Vai é podre Utou Assim Podre Nessas condições Tá Utou Aí a Vai Livre Pei 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 Ghost R Lulu Yumi Quer dizer Pei Pei Ploft 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 O crítico Dele Deu 400 No Heise Então Tipo Ele não Tem muito Dano Porque a build Dele Não tá Bacana Olha o Tanto De De Vezes Que ele Bateu Pica Né GG Tipo O cara É muito Bom Gente O Roach Ele é Muito 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 Bom Porém Ele Buildou Mal Acontece Mas Ele jogou Muito Bem É isso